A gente quando faz uma propaganda no Porta, um vídeo que tem propaganda, a audiência ama. E tem uma citação pra marca também, né? Ele converte isso pra própria marca. Sim, pra marca é maravilhoso. O que foi essas conversas? Porque eu realmente achei que vocês zoando as marcas, as marcas já falam Ih, caralho, os caras zoando a gente, não. Mas pelo contrário. Mas o espolheto foi... O vídeo do espolheto lá não era um vídeo patrocinado? Não. Tá de sacanagem. Não, não era. Eu jurava que era um vídeo patrocinado, cara. A gente fez a continuação do vídeo, que foi um vídeo patrocinado. E foi pro canal do espolheto. O primeiro vídeo, que é o Fábio atendendo a Clarice lá, e que fala Porra, pede o que você quer e tal, aquela coisa do espolheto, aquele vídeo. Aquela história daquele vídeo é muito boa. Porque é o seguinte, a gente tem desde o início do Porta, desde o dia zero do Porta, a gente tem uma reunião semanal. A gente se encontra toda sexta-feira e lê roteiros. E aí, imagina, tem roteiros clássicos da história do Porta, que quando foram lidos nessa reunião, as pessoas falaram assim, puta que o pariu, isso fodeu, não podemos botar isso numa... Tipo, o Sobre a Mesa, que eu quero o Mário Alberto, que ela fala, eu quero que goze na minha cara, que eu saia puída, igual um fantoche velho. Quando a gente leu isso, a gente riu pra caralho na reunião de roteiro, mas falou assim, caramba, quem vai fazer essa personagem? Tipo, aí a Júlia topou fazer. Enfim, quando o Fábio escreveu esse roteiro, esse roteiro se chamava Espoleto. E é o roteiro do Fábio, e a gente leu esse roteiro e falou assim, bom, isso vai dar merda. Por quê? Porque a gente tá falando mal pra caralho do serviço dos caras, e o vídeo se chama Espoleto. E aí, o que a gente vai fazer? Puta, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer o seguinte. Vamos falar com o Espoleto, vamos entrar em contato com os caras, e vamos dar uma de louco. Vamos dizer que a gente quer fazer esse vídeo lá, e ver qual era. O Porta já tinha começado, já tava assim, ok, um hype, mas não era ainda estouradaço, era um hypezinho. O Fábio Porchat, Gregório, eu, a gente ainda não era conhecido no nível que a gente ficou depois disso, mas assim, o Fábio, por exemplo, já tinha feito o Zorra total, enfim. Vamos ver o que acontece. Entramos em contato com o pessoal do Espoleto, e mandamos o roteiro pra eles, pedimos autorização pra filmar numa loja do Espoleto. E aí, a resposta foi, nem em outra vida. Foi muito engraçado isso, porque a resposta foi tipo assim, nem em outra vida. Sério, meu? Ponto, foi. Isso faz parte de uns e-mails, aliás, que a gente recebe do Porta, que a gente guarda pra posteridade. Que foda. Nem em outra vida. Uma pessoa lá do Espoleto respondeu isso. Aí, você falou assim, fudeu, né? Bom, e naquele momento que a gente tinha pedido pra fazer isso, e tinha recebido a negativa, não dava mais pra gente fazer um vídeo chamado Espoleto, né? Então, o que a gente fez? Vamos manter o vídeo do jeito que tá, vamos trocar o nome pra Fast Food, porque tem sentido essa piada do Fast Food, e vamos filmar em outro lugar. Então, a gente pegou um restaurante por quilo, que era perto lá de onde era a nossa sedezinha do Porta, que era a sede do Anões, na verdade, fez o vídeo lá, e aí o vídeo viralizou loucamente, tipo, estourou, virou trending topic do mundo em dois segundos, o Espoleto virou a coisa, metade da audiência achava que era Espoleto, a outra metade achava que era Subway. Ah, pode que... A zoada, é. E aí, porra, bombou, 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 e aí a gente recebeu um telefonema do dono do Espoleto. O cara que era, um dos caras, que era um dos sócios do Espoleto, mandou uma mensagem falando assim, pô, queremos encontrar vocês, e queremos conhecer vocês, adoramos o vídeo, vamos se encontrar pra tomar um chope? Aí eu falei pro Ian assim, falei, Ian, não vamos nem fodendo isso aí, Rio de Janeiro, irmão, vamos dar uma coronhada na nossa cabeça, vamos comer nosso cu, vamos largar o cadáver, olha lá na linha do governador, foda-se, não vamos, não vamos, pode ser bom. Aí resolvemos ir, fui eu, Ian e João, e aí encontramos caras, eram três caras também do Espoleto, e eles estavam muito animados, e eles foram ótimos, espetaculares, assim, e descobrimos, inclusive, que os caras que são donos do Espoleto, são donos também do Cone e da Dominus, aqui no Brasil, não sabia. Aí eu falei pro cara, pô, irmão, já devo ter te dado uma casa em Angra, de tanto que eu já comi essa porra, e ele falou assim, eu tenho uma casa em Angra. Eu falei, pô, obrigado, pô, essa casa é minha, na verdade. E eles queriam muito fazer um vídeo, patrocinar o canal, sei lá o quê, a agência de publicidade que atendia o Espoleto, não recomendou, falou, ó, se eu fosse vocês, eu não patrocinava esses caras, isso vai dar merda, eles bancaram, patrocinaram, foi o maior case da história do, eu acho que o Espoleto é o maior case da história do marketing digital no Brasil, assim, semelhante, eu acho que não teve nada semelhante. Eu não consegui pensar em nenhum também. Pois é, e aí, eles romperam o contrato com a agência, a agência que não enxergou isso, esquece, romperam o contrato com a agência, ficaram com a gente, patrocinaram o Porta durante um ano, um ano e pouco. Foda. E a gente fez mais dois vídeos pro Espoleto e estourou. E aí, depois disso, todas as empresas começaram a procurar o Porta, falando assim, eu quero um vídeo tipo Espoleto. Espolacha aí, minha marca. Mais ou menos isso. Algumas coisas a gente fez, assim, algumas coisas não, a maioria das coisas a gente fez, porque, assim, o cliente que procura o Porta tem que entender que está procurando o Porta. É a mesma coisa do cara que fala assim, pô, eu quero procurar o Porta e quero fazer uma coisa coxinha, arroz com feijão, não vai fazer. Então, quem procurou o Porta e deixou o Porta fazer do jeito que a gente queria, deu muito certo. E a gente já fez com milhares de marcas, né, que vão de marcas multinacionais inacreditáveis, que eu nunca imaginei que a Coca-Cola, o Facebook e a Disney e a Marvel procurassem o Porta. E procuraram, procuram até hoje pra fazer publicidade. Valeu demais. É foda demais. Tipo, pra mim, é tipo, é o poste mijando no cachorro, mas me deixa feliz pra caralho. Tipo, eu sou muito fã da Marvel, eu sou muito fã nerd, assim, caralho, a Marvel, a gente quase fez um vídeo com o Samuel L. Jackson pro Porta pra ele viver o Nick Fury, você imagina? Que foda. Ia rolar, ia rolar, tava marcado de fazer. Foi a pandemia que fudeu? Não, não foi a pandemia porque foi antes, foi um conflito de agência, a gente ia fazer um filme, a gente ia fazer um vídeo do Porta com a Brie Larson de Capitã Marvel e o Samuel L. Jackson de Nick Fury contratando peçanha pros Vingadores, você imagina? Que foda, cara. Ia ser, tipo, épico e a gente ia fazer isso. E não deu por um conflito de agenda e tal. Não é medo. Então, assim, é muito foda. Mas teve empresa que procurou a gente e não deu certo. Por quê? Porque a empresa quer o Porta, mas não quer o Porta. Ela quer o Porta, mas... Quer a relevância do Porta, mas não há essência. Ela quer o Porta, mas quer botar pi no palavrão. Aí não é, minha... Sabe? Tem um vídeo do Porta chamado Parabéns, que é um vídeo, não sei se vocês assistiram, que faz uma sacanagem com aqueles restaurantes que tem parabéns pra você, tipo Outback. Sim, tô ligado. Que é uma loucura e tal, sei lá o quê. Uma pessoa do Outback lá, bem nessa época, me ligou perguntando assim, putz, a gente queria fazer um vídeo, tipo, espoleta. Eu falei assim, porra, olha que curioso. Eu acabei de escrever um roteiro chamado Parabéns, que brinca com isso aqui do que acontece no Outback. E ela falou assim, pô, que maneiro, manda o roteiro pra gente ler. Aí eu mandei o roteiro e ela devolveu e falou assim, olha, a gente adorou o roteiro, ele é incrível, é maravilhoso. A gente só queria incluir uma fala. Aí eu falei, qual é a fala? Eu queria que o garçom, logo depois daquela catarse que acontece do Parabéns, sobe um anão na mesa e champanhe, um mija na cara do outro, uma loucura. Quero que logo depois que aconteça isso, o garçom olhe pra câmera e fale, ainda bem que isso não acontece no espoleto. Aí eu falei, meu amor, não dá, isso não é um vídeo de um outro, isso não é vídeo do Porta, isso que é outra coisa. Você quer fazer isso pro seu canal? Não cria no Porta, não, não vai rolar. E aí não rolou. Não fizemos, a gente fez o vídeo do jeito que a gente fez, a gente não fez evidentemente no Outback, porque não fomos contratados pra isso, a gente fez em outro restaurante, o vídeo bombou. Agora, pergunta se eu, até hoje, posso entrar no Outback. Não, porque eu entro no Outback, todo dia é meu aniversário, que os filha da puta vêm cantar aniversário de sacanagem pra mim. E eu tô comendo no Outback, vem um garçom, parabéns, puta que pariu, quase infarto, toda vez que eu vou no Outback, cantam parabéns pra mim. A vingança do Outback. É a vingança do Outback, cara. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, você pode se tornar membro do Flow, membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Põe, a pessoa e os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro você fica 200% mais legal, as mulheres vão jogar seus pés.